Oi pessoal, como é que vocês estão? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês os meus desenhos que eu faço no Recolor, minha conta. Eu vou deixar na descrição todas as minhas redes sociais e no primeiro link vai estar a minha conta aqui no Recolor. Eu vou fazer alguns vídeos mostrando as minhas contas, ok? Aqui é o que eu fiz... Bom, esse aplicativo aqui, eu vou falar um pouco sobre ele. Ele é dos Estados Unidos, se eu não me engano. Bom, as pessoas que escrevem comentários são tudo de inglês, tá? E todo dia que você... que passa da meia-noite, ou melhor, de um dia... Eu não sei direito também, mas chega três novos desenhos pra você poder brintar e eles ficam grátis. E pra saber se um desenho não é grátis, é só você ver se tem flores. Aqui, ó. Tá vendo essa flor aqui, ó? Bem no cantinho? Bem aqui, ó. Você tem que pagar por ela, por dinheiro real ou por dinheiro de flor. Aqui, ó. Clicando em mais e você vê um vídeo e ganha dinheiro pra comprar. Precisa ter no mínimo 10. Bom, agora eu vou mostrar meus desenhos. Eu fiz esse daqui alguns dias atrás. Uma menina deitada, né? Esse daqui... Na verdade, esse aplicativo eu uso mais pra fazer desenhos da Melanie. Eles não são meus desenhos, tá? Eu tô usando desenhos e eu só tô pintando. Agora que eu falei. Aqui... Ó, triangle wheels. Se vocês perceberem. E... Aqui também... E tem alguns desenhos que como não são da... Tem um rosto, eu não tenho como pintar o cabelo. Então, eu faço meio que inspirado ou pego do meu jeito mesmo. Aqui só tinha como pintar o cabelo inteiro de uma vez só. Então, eu tive que clicar. E foi assim. Aqui, ó. Foi no dia das mães. Eu coloquei Happy Mother's Day. Que é Feliz Dia das Mães em inglês. Porque se vocês perceberem... Os comentários estão... Em inglês. Tipo Melon's Corner. Tá em inglês. Ah, esse daqui também. Tudo Melon. Literalmente. Ó, dois comentários. Beautiful. Thank you. Eu escrevo thank you porque eu não sei falar em inglês, né, minha gente? Ó. Aí eu coloquei aqui a capa, né? Do... Como é que tá? Só que não tem como aparecer a imagem já vindo na cor. Então, eu tenho que pintar. Então, eu tô com preguiça, né? Ó. É uma foto que eu tirei com uma borboleta que tá com a asa queimada. Se vocês perceberem. Ela tava caída. Então, eu peguei ela. E aqui, Cora Mad. Minha antiga. Se vocês perceberem, lembra? Aqui, ó. Eu tenho toda preguiça de traduzir. Mas, quando eu traduzo... Dá pra ver. Ó, gente. Ai, que coisa mais linda! Tá. Gente, você sabia que... Quando eu tenho algum desenho de uma mulher negra... Ou algum tipo de mulher, assim, que não tenha a nossa cor da pele... Eu simplesmente vou lá e coloco um olho azul. Ou verde. Por quê? Porque eu... Tem pessoas que tem preconceito com isso e ficam falando que negro só tem uma cor de olho. Mas, eu retiro isso. Porque elas podem ter qualquer tipo de cor de olho. Basicamente, negras são poderosas, pra minha opinião. São muito bonitas a cor da pele. Aqui. Daqui eu fiz em Paris. Esse daqui também. Daqui é Blue Candice. Também eu posso tirar uma foto dos meus desenhos. E colocar aí e pintar. Ai, que coisa mais fofa. Ah, esse daqui, ó. Eu me inspirei em um... Um relé a sede. Eu não sei se é assim que significa. Mas eu acho que é... Um lecelen. Eu não sei pronunciar essa palavra, mas... Só sei que é inédito a tradução. Mrs. Potato Head. Happy Hester. E aqui já era... 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 Páscoa. Ó. Todo mundo fala inglês. Então, eu tenho que aproveitar e falar inglês também, né, minha gente? Aqui, ó. Toda a delicadeza desse mundo. Cake. Bom, se vocês ouviram algum barulhinho da minha boca assim, ó. É porque eu tô mascando chiclete, tá, mano? Cry Baby. Aqui, ó. De novo, ó. Também fiz esse. Tag Your Real. Alguns dos meus desenhos aqui, a maioria são da China, outros não. Que, ó. Isso daqui, ó. É um desenho que eu fiz. Vocês me lembraram do vídeo, alguns dos meus desenhos. É... Eu mostrei... Esse desenho aqui. E ele... Ele tava todo colorido, bem pintadinho. Que eu fiz da Rapunzel. E isso daqui, ó. É quando eu era criança ainda. E eu escrevi Kids. Só que eu tenho certeza que as pessoas estavam aqui e pensaram que... Foi outra criança que fez, né, minha gente? Ah, então eu vi esse desenho e falei... Eu vou refazer ele. E refiz ele. E ele ficou assim. Aqui uma fada, outra fada. E... Outra fada. Eu com meu colar, que eu coloquei o quê? O meu celular bem aqui no meio. Liguei a lanterna. Coloquei o cinto pra segurar o celular. Coloquei meu colar bem em cima e ficou desse jeito. Aqui eu me somo borboletas. Taddy Bear. Quase Cry Baby. Cry Baby. Musical Lover. Esse aqui, ó. Foi na conta do meu pai. E eu pintei. E eu coloquei T Cry Baby. E eu coloquei depois It's Me. E daqui. Esse aqui também eu gosto muito. É o meu preferido, praticamente. Porque ele... Eu fiz ele com tanto amor e carinho. Cry Baby. Ah, esse daqui também eu gosto muito. De uma rosa. Bom, gente. Agora, se vocês quiserem ver mais de desenhos como estes aqui. Vocês vão lá na minha conta. Porque até agora eu vou... Vou só mostrar só esse daqui. Só. Ainda tem um monte. Mas... Vocês vão na minha conta pra ver mais, tá? E... Bom, foi isso, né? Então, bye bye. E aí Obrigado.